Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, trazendo para vocês uma informação super bacana aqui e algum tutorialzinho básico aí para quem quer jogar Lost Ark na sua versão russa, que vai sair gratuito aí no dia 27, tá? O jogo vai sair livre para todo mundo, porém ele ainda está com IP block. Eu não sei se depois do lançamento do Open Battle eles vão ter esse IP block ou não, mas é lógico, na Rússia e a gente no Brasil, você vai ter aí um sistema para te ajudar a jogar com ping melhor, com uma conexão melhor, ok? Então eu vou explicar tudo para vocês como que você faz aí, tanto a sua conta quanto a conexão para baixar o jogo e assim por diante, tá? Bom, a princípio, aqui nós estamos no site oficial do Lost Ark russo, beleza? Eu traduzi aqui pelo Google Chrome mesmo, só para vocês entenderem mais ou menos e ver como que é o perfil do jogo, né? Para quem não conhece, é um Action RPG, muito bom por sinal, que está sendo buscado já por fãs, hypado há muito tempo aí pelo pessoal do ocidente que não pôde jogar, mas agora vai conseguir jogar a versão russa, ok? Então você tem aí PVE, PVP, você tem vários desafios, você tem um mundo gigantesco dentro do jogo, muito bonito por sinal, muito bem trabalhado e as animações são, é surreal para falar a verdade. Bom, enfim galera, nós temos aí então o Lost Ark, o site deles, vou deixar o link na descrição para vocês e vou deixar o link do download. Então você vai baixar, tranquilo, instalou ali, ok, beleza? Ah tá, mas como que eu faço minha conta? Uma das formas que você pode fazer a sua conta é que nem eu fiz aqui com arroba mail.ru, tá? Você tem como criar aqui pelo site mesmo, você cria sua conta de e-mail, vai estar tudo em russo, às vezes você não vai entender nada, mas você cria sem precisar de celular, CPF e nada disso, tá? Então eu criei por um e-mail meu aqui pelo mail.ru, ok? Ou senão você pode clicar aqui nessa ferramenta que se chama VK, tem um nome mais específico para ele, mas eu não me lembro o nome, tá? E você vai acabar abrindo aqui um tipo de grupo do Lost Ark, uma fanpage, vamos dizer, né? Isso aqui é um, vamos dizer que seja uma rede social russa, né? Um Facebook russo. Então você vai entrar aqui e vai se cadastrar, você cadastra ali uma conta normal, o e-mail, coloca a senha, coloca seus dados ali básicos, pode traduzir pelo Google Chrome mesmo e você, ok, tem sua conta já definida para o jogo, ok? Para você jogar aí o Lost Ark, simples, fácil, é só você fazer isso, beleza? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer então? Você tem aqui, através do site, só vai conseguir jogar antes do dia mesmo, 27, quem tem o pacote de fundador, certo? Então eles têm aqui a loja, você tem os conjuntos disponíveis e esses são três conjuntos, o mais barato que você tem aqui, se chama Andarilho, você tem aqui por R$ 699, se eu não me engano é rublo, é uma moeda russa que custa aí R$ 44, R$ 45, tá? Que você consegue comprar através do caetão de crédito. Você tem também o Aventureiro, que eu acho que é R$ 150, R$ 2.299 na moeda russa e o Pioneiro. Eles vêm alguns itens específicos, como, por exemplo, 3 dias de acesso antecipado, a data da versão beta, do início do beta, você pode jogar. Você tem aí também como ter o título Andarilho ou, no caso, você tem o seu título ali do Aventureiro, cada um tem o seu título, né? Você ganha alguns passes para o Salão do Caos, Pena de Renascimento para você ressurgir se você morrer imediatamente, tá? Poções de Bruxa e outros suprimentos que ajudarão você mais de uma vez na batalha. Então, você vem com itens aí, item médico, caixa de guerreiro, táticas de caixões, contém itens auxiliares, aleatórios e tal. Bom, isso aqui você pode pegar pelo site e você vê tudo o que vem, tá? São bastante coisas, assim, interessantes. Vamos colocar o modo Pioneiro, porque ele vem tudo e mais um pouco dos outros. Então, ele aqui vem em 12 itens, vamos dizer assim, tá? Então, você tem aqui um transporte, que no caso deve ser essa coisa luxuosa, como eles dizem aqui, né? Interessante esse bagulho aqui, muito louco. Bem tecnológico, né? Mas, enfim, você tem aí essa montaria disponível. Você tem também aqui o cavalo de guerra, então você ganha uma montaria. Benção de Beatriz, 30 dias, tá? Imediatamente após recebimento, concede bênção por 30 dias, velocidade de navio mais 3, recuperação de sorte aí de 20% e assim por diante. Ao pescar, pegar tesouros e tal, pra quem vai craftar, coletar. Armário, você tem aqui dentro de você, encontrará um traje único para o personagem, pode ser experimentado após o nível 10. Então, você ganha alguns recursos aí, uns costumes, tá? Criação, deixa eu ver aí, você tem um conjunto de jogador, você tem também um conjunto lutador. A pena, você ganha bastante coisas aí, gastando com o pioneiro, tá? Aqui não deve ser muito diferente o valor desse aqui não, ele deve custar aí mais ou menos uns 200 e pouco, 200 reais, tá? Mas, o jogo em si, pra você pegar um pacote e jogar antes, tá valendo a pena você pegar aí já um andarilho de 45 reais e boa. Ou senão, você espera no dia 27. Tá, Lestar, eu fiz a minha conta, tenho o jogo já instalado, mas como é que eu faço pra conectar e como que eu faço pra traduzir o jogo? Pois bem, vamos lá, galerinha. Eu tenho aqui pra vocês, então, uma forma de mostrar isso pra vocês. O meu jogo, ele está em inglês, tá vendo? Ele não tá em português. Será Free to Play, só que não está em português, tá? Antes que você me pergunte. Então, você vai fazer o quê? Com o Windows R do seu computador, você vai abrir a janela Executar, tá vendo? E vai digitar aqui, %AppData% Isso aqui você vai abrir, ele vai pra uma pasta sua, específica, Homing. Você volta na pasta AppData e vem em Local, ok? Nesse local, você vai procurar a pasta Game Center. Essa pasta Game Center nada mais é do que a pasta do Launcher do jogo Lost Ark. Então, você vai abrir o Game Center e vai procurar um terceiro arquivo aqui, ó. Que tem uma engrenagenzinha no ícone. Ele chama Game Center. Olha só, recebi um subscribe no meio do vídeo, mas tudo bem. Isso aí é do YouTube. Game Center aqui é a engrenagenzinha, tá? Então, você vem e você tem a possibilidade de editar. Clica no botão direito, editar. Você vai ver aqui, ó. Tem um monte de código, um monte de coisa, né? Então, você vai pegar essa linha chamada App ou App Region, tá? E você vai trocar. Ali no seu caso, ele vai vir quando você instalar com 264, 200 e alguma coisa. Você vai colocar 188 como está aqui, beleza? Fora isso, você vai descer um pouquinho aqui e você vai ver a linha chamada Leng, que é de linguagem. Que no caso, vai vir RU. Vai estar escrito assim, ó. RU. E você vai colocar EN de English, ok? Pra ficar em inglês o seu Launcher. Feito isso, você fecha e salva e acabou. Essa parte aqui você nunca mais precisa mexer. A não ser que tenha uma atualização, que seu jogo ficou em russo de novo. Você volta lá e coloca 188 e coloca de novo em inglês, ok? Bom, o Launcher vai ficar dessa forma, beleza? Essa parte de dentro, ela não vai ser traduzida. Por quê? Ela é um Hot Site, vamos dizer, que eles linkam esse Hot Site e colocam aqui. Tudo que sai no Hot Site atualiza nessa parte aqui, tá? Então, praticamente, você não vai ter como atualizar. Mas toda a parte de menu do jogo aqui e tal, pra você ver seus jogos, ó. Que eu já instalei aqui o Lost Ark, ele vai estar em inglês. Tá, pois bem. Tem a tradução do jogo? Existe. O que você vai fazer? Você vai baixar aqui. Você tem aqui como entrar. Você vai baixar e vai colocar na sua área de trabalho, ou algum lugar aí do seu computador, tá? E você vai colocar o Law Translation, que é um link que eu deixei na descrição também. É só você puxar a pasta pra sua área de trabalho, ou pra algum lugar. E você vai abrir esse arquivo aqui com o botão direito, Executar como Administrador, certo? Law Translation. Ok, feito isso, você pode fechar ali a pastinha. Ele vai abrir esse Launcher aqui, beleza? Com o jogo e o Launcher fechado, você vai vir aqui e clicar em Inglês. Ele vai traduzir automaticamente essa barrinha aqui, ó. Ele vai ficar traduzindo, tá? Ele vai ficar dando Apply aqui do patch. Na hora que ficar sucesso, acabou, você pode fechar. Lembrando, antes de você fechar, deixe isso aqui ativo como está, beleza? Porque ele vai deixar pra restaurar os seus arquivos originais do jogo. Pra você não perder, não ter problema com o seu jogo em si, com a instalação dele. Então, ele vai manter os arquivos originais, beleza? Então, você vem e coloca ali em Inglês. Ele vai carregar. Na hora que der sucesso, pode fechar. E ok. Ah, mas eu já posso jogar? Não, 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 amiguinho. Então, você vai vir aqui. Open Game, né? Vai estar ali. Como que eu faço pra me conectar? Aí que vem o porém, galera. Nós temos aí um parceiro do nosso canal. Que se chama No Ping. Eu sempre falo do No Ping aqui. Ah, mas eu vou conseguir jogar com IP bloco, não sei o que. Se eles liberarem o IP, ok. O que eu talvez acho que não. Mas, possivelmente, você vai ter aí um Ping muito elevado. Porque a gente está se falando de Europa. A gente não está falando de Brasil, Sul América. Ou não está falando também de Norte América, que tem um Ping até razoável. Então, a gente está falando de Europa. O que você vai fazer? Pra você usar o jogo no dia 27, que lança Free to Play pra todo mundo, Open Beta. Você baixa o No Ping, tá? E você vem aqui e procura como Lost Ark. Se você tirar aqui Lost Ark, vai ter todos os jogos. São mais de 600 jogos que a No Ping trabalha. Servidores da No Ping. Então, é fantástico, tá? Então, eu uso, recomendo e nunca tive problema. E quando tem problema, eu mando pro suporte e eles me respondem na hora. Ou, praticamente, no outro dia, tá? Então, isso aqui é muito bom. Eles têm todos os servidores do Lost Ark. Coreano, Russo. Tem um aqui que está com a foto, mas não é esse, tá? O que a gente vai jogar? É o Russo. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui Lost Ark RU Launcher. Escolher o servidor. Você vai dar aqui, ó, um Refresh aqui. Ele vai procurar pra você o que tem o Ping mais baixo, tá? Petersburg, tá com o Ping mais baixo. Então, eu vou conectar nele. Ok. Conectado. Já está conectado aqui no meu caso, né? E aí, beleza. Você volta aqui e você vai escolher Lost Ark RU agora. Ah, mas pode procurar dois no Ping ao mesmo tempo? Pode. Pode colocar. Só que aqui, no caso, são os russos, tá? Não vai colocar o coreano porque não vai adiantar. Não vai resolver pra você. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vai procurar com o Ping mais baixo e vai selecionar ali pra você jogar, tá? Então, você coloca ali. Coloquei no 1, por exemplo. Tá conectado. Já tá carregando aqui os Pings. Ele vai baixar o seu Ping e também vai te dar o acesso VPN pro jogo Lost Ark na Rússia, ok? Então, são esses dois servidores aqui. Ah, Lestar, mas eu não tenho no Ping. Eu vou deixar o link pra você baixar. O no Ping, ele te dá alguns dias de graça aí pra você testar. Se você chegou até aqui, eu vou deixar algumas keys aí na descrição que você pode utilizar e usufruir durante alguns dias do beta aí, beleza? Acho que são sete dias as keys. Então, eu vou deixar algumas keys aí. Quem pegar, comenta aí embaixo falando que você pegou, que você testou, que deu certo pra você, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Sobre o Lost Ark, que vai ser lançado no dia 27, gratuito, pra todo mundo. Você tem aí que fazer, então, o executável, lembra? Aquela janelinha Windows R, app data. Procura lá a pastinha, muda os itens lá que tem que mudar. Aí você vai ter o launcher em inglês. Faz a sua conta lá no site, bonitinho lá, pra você não ter problema depois, tá? Então, você tem aqui, ó, a sua conta, tudo certinho. Você cria aí, você vê o jogo também, entende do jogo. Vê se faz o seu gosto, seu estilo de jogo. Às vezes, você não é do seu estilo. Depois eu vou trazer um vídeo falando, mostrando alguma coisa aí, alguma atualização ou um trailer do Lost Ark. Eu já trouxe alguma coisa aqui no canal. E também pretendo jogar, tá, galera? Então, faz aí as coisas certinho, faz a sua conta, baixa o NoPing. Na hora que lançar, no dia 27, você já tem aí a conexão através dos dois, do VPN e do NoPing ali, os dois no mesmo lugar, os dois servidores. E você tem acesso aí ao jogo, beleza? Lembrando que o de acesso do NoPing na descrição, se você não tem NoPing e quer comprar um NoPing, ele é barato, não é caro, você tem 30% de desconto usando o meu cupom Lestad. Beleza? Também está na descrição, mostrando aí pra vocês como que se faz, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Algumas informações aqui eu vi através do vídeo do Caricas. Um cara que eu sigo, que eu acho muito legal, ele ajuda o pessoal e eu vou deixar aí o link dele na descrição do canal dele, pra que vocês conheçam também. E é isso aí, beleza? Valeu, um forte abraço, deixa aquele like, se inscreva no canal, manda pros seus amigos nas redes sociais, manda naquele WhatsApp da família lá e dos amiguinhos da escola. E tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza? Valeu, um forte abraço e até mais. Tchau! Tchau!